Mauro, tu está com raiva dele ainda? Não, eu não caro aqui que o nome dele é putinco, mas é... Tu ainda esqueceu? Ele não pagou a galinha ainda não? Não. Não acredito não. Será que ele ainda está dormindo? Ele está dormindo. Ele está dormindo, irmão? Onde for? E tu vai fazer o que hoje com ele? Sei não, lá no marco eu não sei mesmo. Rapaz, cuidado, não vai fazer nada demais. Segura esse menino, irmão. Ele não está com nada no bolso não, não? Eu vou segurar no bolso. E aí, mano? E essas portas estão aí abertas? Parece, né? Parece, rapaz. Simão, eu tomei respeito. Já volto, porra. Eu vim buscar o dinheiro da galinha. Bora, levanta. Bora. Brutinho, até é dormindo, Simão. E as portas estão todas abertas. Bora, cadê o dinheiro. Bora, bora. Não está dormindo não. Bora. Te levanta. Calma aí, rapaz. Calma aí, mano. Não conversar direito, não vai brigar não, rapaz. Simão, se você me for brigar, estou seguro. Estou para de ser besta, Simão. Segue o dinheiro da galinha, bora. Está precisando que eu estou esquecido. Foi morrer? Ele está dormindo, bora. Acorda, acorda. Rapaz, cuidado. Acorda, acorda. Bora. Cadê o dinheiro? Vim buscar. Não é que ele está dormindo não. O que é? 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 O que foi? O que foi? Tu sabe que é bem certinho. Roubou a minha galinha agora que é minha galinha. Não, eu também não sei não. Pergunta, Mauro aí. O que foi a minha? Oxi. E aí, tu vai fazer o que, Mauro? O que é que tu vai fazer? Olha, me parla. Esse cu de porra, tu só está dormindo. Ih, tu vai fazer a puta de praia. Ei, pera aí, rapaz, pera aí. Simão, tu vai correr, Simão. Eu estou morrendo. Sim mesmo, são crianças. Só só tem que ir para dormir. Tu chamou ele de quê? Acho que é cu de porra. E tu, cu de porra? E tu, cu de porra? Cu de porra. Vai lá, 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 lá. Cu de porra. Cu de porra. Cu de porra. Cu de porra. E por que você está com frouxo, Mauro? Cu de porra. Esse é cu de porra. Ei, cu de porra. Ei, ei, pera aí, rapaz. Tu não paga, ei. Ei, ei, pera aí, rapaz. Espera aí, rapaz. Simão! E o que foi? É tu, cu de porra. Oxi, tu agora lascou. E por que é que tu chamou ele assim também? O quê? Ei? Mas aí, o que é que tu quer com ele? O que é que é que tu quer com ele? Que direito? Oxi, está me defendendo ele, está a lembrar da galinha não? Bora lascou, é para puta que pariu não! Tu não pagou a galinha não, bolo. O quê? E nem vou pegar. E eu lá estou a lembrar galinha ninguém. Por que que tu chamou ele de porra, oxi? Esse cu de porra. Nunca quando eu estou chegando a mulher para poder cagar. Sempre caga na roupa. Esse cu de porra. Esse cu de porra. Aí pode ver que está bem assim, ó. Oxi, Mauro, tu não concordou o que parece? É, rapaz, você deixa de pôr uma besteira, rapaz. Parece que o Mauro não concordou com um apelito. É, mano. eu acho que é verdade, porque ele não negou o grupo falou que ele não negou tá tudo isso aí rapaz, tu para de conversar besteira rapaz estou gravando um vídeo aqui, não conversa também nas besteiras, não quero saber, mas vem aqui te acordar vai se lascar, vai e o que é que tu pegou? vai e o que é que tu pegou? vai e o desafio aqui na piscina ali vai e o que? ensina ele a nadar na piscina ele está querendo aprender a nadar está querendo aprender a nadar? Mauro está querendo aprender a nadar ele está querendo aprender a nadar ele está querendo aprender lá dentro do tanque, lá no meio pula esse sol lá dentro a água está ali está vermelha, eu gostaria de tomar banho com água branca ou então tu brudou põe-se banhando para o galo põe-se banhando para o galo brudou? vai lá bréar, tu gosta também se é que tu consegue segurar o frouxo é tudo o frouxo é tudo até o gato está achando graça de apelido e o brudinho vai perceber que a única pessoa que tem medo que ele tem medo é de Mauro quando chama esse apelido aí simão porque nós na hora que chama nós na hora que chama né simão chama aí se é para nós ver eu não chama rapaz é simão é frouxo não mas ele não tem direito de falar nada dele não é frouxo é tudo é tudo é tudo é tudo olha o gatinho, o gatinho aí coisando com tudo chica rapaz o que é que tem rapaz o gato gosta dele pois é cuidado que o gato não entrava dentro do tio rei não, não entra nada o gato chega e entrava dentro do tio rei daí ele passa direto só o de cabeça dele só o de cabeça dele só o de cabeça dele não vai parar disso tu não tem direito de falar de ninguém por ser frouxo tem um frouxo que tem aqui é tudo e aí o que é que tu vai fazer para o caba devagar hein ou então outro me empaga a galinha ou na geladeira que é mais barato que é a televisão ou você pode jogar no ombro pode joga no ombro e lá me deram manda galinha para um carro antes de buscar um carro não não porque se aparecer algum fila da puta aí eu derrumo não derrumo que é tudo vai para a galinha da galinha aquela dele e aí pega uma corra menor que tu consegue levar rapaz procura alguma corra aí que tu consegue levar para lá não consegue levar o que? não vai levar de nada não cheio da galinha vai pegar alguma coisa aí para ver então vai dar a galinha da cena vai riar a galinha do caba tu não vai pagar não brito o que? tu não vai pagar tu vai se lascar para lá tem que ter razo pequeno não mano e tu Simão? eu o que? diga o que disso aí eu não sei de nada tu poderia pagar essa galinha Simão? eu não peguei nada de ninguém para eu pagar e quem foi que pegou? oxe quem pegou que se vire e quem é o nome da pessoa que pegou? não sei você sabe quem foi que pegou não está com medo de falar rapaz? eu peguei galinha tu viu pegando galinha de ninguém? quem é que prova que pegou? Simão agora seja homem enfrente as câmeras tu é o homem de Deus e não Simão tu é o homem de Deus tu viu ai 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 rapaz bateu foi minha aqui ai 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 Brutinho bateu essa cadeira foi minha rapaz já vem que pegou a primeira de chegar em mim que lascar ah Simão humm que não quer ver eu sou tu é não com força ai Brutinho rapaz rapaz pegou foi minha aqui se mais que lascar Brutinho tu não tem nada a ver com isso ai rapaz tu vai coisar em mim aqui vai pegar direto na cabeça desse peixe pôr isso por que? meu amigo mas não tem nada a ver não paga tua galinha cu de porro tu mesmo ladrão não 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 pera ai não xiii tem que pagar menino tem que pagar ah pega a menina tem que pagar tem que pagar é a moda dele e ai vai levar nada não leva uma coisa ai rapaz apagar essa galinha pega ai Simão aquela dele alguma coisa para esse menino levar eu não pegue a galinha não pega o celular dele olha o celular dele ai ó aqui é o celular dele né Simão não pega ela nem vou levar essa aqui é o teu eu não vou o celular do negócio que eu perdi na hora para não cair da cama ali olha ai mano o celular dele Simão tem um celular ah pega o celular é pega o celular que é mais fácil levar brudinho olha onde deu o celular e foi Simão que deu não deu nada não foi Simão que deu eu quero dar para ninguém Mauro olha onde deu o celular aqui e foi Simão que deu bora menino passa para frente não simbora 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 não foi eu não acorda Simão minha não 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 vai levar o celular agora espera aí espera aí espera aí o que bora rapaz ai não é hora de pegar oi 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 não Simão tu me deu for o celular quebrado tu quebrou o celular Simão quebrei nada quebrou oi 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 ei ei não espera aí rapaz ei ei me dá essa daqui ei rapaz dá o celular que essa presta chegou e vai embora mano se virem com ela aí dá o celular rapaz ei ei oi o celular está quebrado olha está aqui rapaz olha está aqui rapaz você besta oi 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 ei vai deixar eu pagar a galinha eu vou pagar essa galinha não não pode deixar eu pagar a galinha eu vou pagar as contas tem que acertei uma renda eu vou pagar não não não, quem roubou foi tu, quem paga é quem rouba oh, é o seguinte eu pensei que podia pagar a galinha, por isso que eu não tinha pagado agora é que eu não... eu não pago mais nada pode deixar, Amaro, que eu vou pagar a galinha, eu e Simão? eu não eu pago só então, bora Amaro, vamos?